Música Boa noite a todos aí, hoje eu vou estar trabalhando uma técnica, técnicas e aquecimento longa, aquecimento normal de academia, beleza? De treino do dia a dia da gente e abdominais no final, beleza? Vamos estar começando lá, 50 polichinelo, 50 alternando, 50 abrindo e fechando, beleza? Porém, a gente vai estar trabalhando aqui hoje, corredinha no lugar, começa devagarzinho, acelera, acelera, 30 segundos, terminou 30 segundos, mais 30 segundos aqui, espró, sobe, espró, sobe, beleza? Essas sequências podem, as duas vezes, vocês podem estar repetindo duas vezes lá, beleza? Continua no lugar lá, que a gente vai ficar próximo com as técnicas lá. Beleza? Hoje a gente vai estar usando a luva, beleza? Pode colocar a luva assim que vocês estão usando em casa, mas vamos colocar a luva para lembrar de fechar a guarda, trabalhar fechadinho, bater no fechado, beleza? Não bater de qualquer jeito lá, bater, fechadinho, beleza? Começa devagarzinho, pegou a manhã da técnica, acelera a técnica lá, beleza? Vamos estar trabalhando um round de 3 minutos lá, beleza? Imagina que vai trabalhar 3 técnicas lá, simples, mas eficaz, beleza? A primeira técnica vai ser jab, direto, cruzado, direto, cruzei de volta, chutei, voltei. Jab, direto, cruzado, direto, chutei, 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 chutei lá e volta, beleza? Essa é a primeira técnica, a segunda vamos trabalhar, upper, direto, cruzado, direto, chutei, caiu, joelho, upper, upper, direto, cruzado, direto, chutei, caiu, joelho, beleza? A terceira técnica, frontal, caiu, direto, cruzado, direto, chutei, caiu, joga o joelho no meio da barriga, frontal, direto, cruzado, direto, chutei, caiu, frontal, no meio da barriga, joelho, no meio da barriga lá, de novo, frontal, caiu, direto, cruzado, direto, chutou, caiu, joelho lá, beleza? E vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar lá, terminou, vamos fazer dois minutos lá, de sequência livre, movimentando, trabalhando, fechadinho, chuta, chuta, gira, joga joelho, joga cotovelo, trabalhando, sequência livre lá, por dois minutos pra acabar o treino, beleza? E as abdominais é livre de vocês lá, beleza? Coloca uma carga de abdominal lá, legal, da hora os abdominais de vocês lá, beleza? Até o próximo treino aí, espero que tenha gostado, hey!